Hoje é dia de fazer um bolo gelado bem feito. Deixa eu mostrar pra vocês o processo do meu bolo gelado aqui da confeitaria. A gente faz ele com uma massa de baunilha bem fofinha, bastante recheio. Esse aqui é um recheio de 4 leites, tá? E aí a gente banha ele numa calda especial com bastante leitininho. Tem como ficar ruim, gente? É impossível. Você consegue comer ele aqui na confeitaria, tá fresquinho. Eu te espero aqui na rua Barão de Aguara, número 936, no centro de Campinas. Pra você que quer aprender receitas como essa, eu te convido já a entrar na minha turma do curso Fábrica de Bola em Casa. Clicando no link que está na minha bio, você consegue acessar esse curso e ter muitas outras receitas especiais como essa. E pra você que quer se tornar meu aluno, eu já vou deixar um cupom especial pra vocês. Clica no link que está na minha bio, adicione o cupom de desconto, quero desconto, tudo maiúsculo, e você vai receber um descontão. Eu espero vocês! Tchau, tchau!